Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog provavelmente o primeiro de 2023, agora não tenho a certeza sejam bem-vindos, estamos de regresso e isto tem estado meio parado mês de janeiro normalmente não é um mês com muitos lançamentos obviamente vão começar agora a sair e o mês de fevereiro vai ser muito forte e portanto aqui depois de termos parado este canal por estas semaninhas de férias de natal a novo e o pós a novo estamos aqui de regresso a mais temas, tivemos o Glog sobre melhores jogos para mim de 2022, as minhas perspetivas para 2023 e agora vamos começar aqui com alguns assuntos da indústria eu tenho dois ou três temas que quero trazer e o primeiro é obviamente a bomba que caiu esta quarta-feira, a Microsoft ter despedido 10 mil trabalhadores e portanto estamos a falar de 5% de toda a workforce, toda a mão de obra digamos assim da Microsoft foi afetada e porque é que estou a gravar este Glog? obviamente porque a divisão de gaming, a divisão Xbox foi afetada nomeadamente a Bethesda, o que parece, foi bastante afetada também bastante, lá está, é relativo, não sabemos o número certo mas calhou a todos e obviamente aos videojogos é um bocado estranho porque ainda recentemente vimos Starfield a ser alterada a data, já nem me lembro qual é que era o mês certo mas para um vago 2023, demonstra obviamente que as coisas não estão bem além da Bethesda, a Bloomberg adianta que a equipa de Halo, infinito de Halo do franchising Halo, a C4C Andrews 13 também foi bastante afetada, eles que são propriamente o estúdio que não têm estado muito bem Halo, infinito esteve aquém das expectativas gerais os adiamentos, o jogo saiu retalhado, obviamente e ao que parece, eles estão com alguns problemas internos ainda há pouco tempo também tivemos a saída dos líderes do Forza Horizon que é basicamente a série bandeira neste momento da Microsoft, da Xbox os melhores jogos, o Forza Horizon provavelmente dos estúdios e portanto isto para dizer que as coisas podem não estar a correr a 100% para o Phil Spencer, vamos ver como é que isto será gostaria mesmo que o Phil Spencer se chegasse à frente e dissesse o que é que isto afeta, portanto estamos a falar de experimentos em massa 10 mil trabalhadores de uma vez é algo bem grande obviamente que vai ser diluído durante o trimestre todo, segundo percebi mas estamos a falar de uma situação em que não é só a Microsoft que está a discutir portanto não há problemas financeiros, obviamente que as empresas tecnológicas levaram agora um grande rompo, estamos a falar da guerra na Ucrânia estamos a falar da crise dos chips, que neste momento já está mais ou menos reparada estamos a falar obviamente da recessão esperada para 2023 problema económico global e as empresas tecnológicas estão a fazer agora o inverso daquilo que aconteceu durante a pandemia que foi contratar as empresas tiveram que se adaptar ao teletrabalho tiveram que se criar plataformas, adaptar outras empresas a poderem obviamente oferecer serviços às pessoas que não podem sair de casa e obviamente aqui houve uma revolução digamos assim tecnológica do digital contratou-se muita gente obviamente para suportar todos esses serviços todas essas inovações e agora estamos obviamente a voltar à normalidade aquilo que se esperava que fosse uma tendência para se continuar não tem acontecido e portanto há necessidade das empresas grandes que também foram as que mais contrataram na altura esperava-se dar muita estabilidade obviamente às pessoas entrar para uma Microsoft, para o Facebook, para o Twitter enfim, para várias empresas que estão a despedir, não é só a Microsoft esperavam obviamente encontrar uma empresa grande que nunca vai falir e que temos emprego seguro e que depois acaba obviamente por acontecer estas situações infelizmente. A Microsoft já assegurou que isto foi necessário obviamente mas que os empregados vão receber todos os benefícios vão receber obviamente todas as indenizações que têm direitos nos Estados Unidos, por exemplo, vão receber seis meses de health care portanto o seguro de saúde muito importante para as pessoas que é muito caro obviamente tratado da saúde e obviamente na Europa também vai acontecer o equivalente, digamos assim, em termos de indenizações isto obviamente no que diz respeito ao gaming a nós não é notícias muito satisfatórias obviamente todas estas coisas vão acumulando com o facto de Microsoft durante 2022 não ter entregue quase nada dos seus estúdios first party portanto não temos notícias de os jogos exclusivos dos estúdios tivemos um ou outro lançamento muito vago durante 2022 para o Game Pass e esperava-se que este ano a começar pelo Starfield obviamente termos mais jogos está na hora de começarmos a cobrar obviamente a Microsoft e ao Phil Spencer e à Xbox o lançamento dos jogos na sua plataforma Game Pass Há que ter também em conta que a Microsoft na cereja do topo de bolo encontra-se neste momento numa muito difícil aquisição da Activision e portanto as coisas não estão a correr muito bem porque estamos a falar de um negócio muito grande 69 mil milhões de dólares é muita fruta é o maior negócio da Microsoft e está a ser escrutinado pelos reguladores por causa das situações de antitrust anticoncorrenciais, digamos assim nos Estados Unidos isso já foi chumbado o regulador disse que não que não autoriza a compra porque obviamente vê os problemas associados ao controle monopólio, digamos assim, do mercado um pecado também porque o peso da Sony um pecado do Call of Duty neste momento a situação está em tribunal eles estão obviamente a esgrimar argumentos em tribunal portanto já ultrapassou a primeira fase digamos assim que era a Microsoft deixar obviamente de lado algumas das suas exclusividades entregar, reduzir, digamos assim, o peso do monopólio mas não foi encontrado na Europa está a acontecer a mesma coisa em breve, escrevemos no TEC estas coisas estará em breve para ser anunciado um parecer negativo ou pelo menos uma série de preocupações que normalmente a Comissão Europeia propõe neste tipo de compras e as coisas podem dar para o torto vou-vos dar o exemplo recentemente a NVIDIA quis comprar a ARM ARM é basicamente todos os chips toda a arquitetura dos computadores são ARM portanto a NVIDIA poderia assumir um monopólio se comprasse eles que chegaram à frente logo com bastante dinheiro à cabeça perderam isso tudo porque o negócio caiu para água abaixo não quer dizer que vá acontecer isso com a Activision Microsoft tem muito grande obviamente e tem muito poder tem muita capacidade para em última instância reduzir tudo o que os reguladores quiserem para a conclusão do negócio vamos ver o que é que vai acontecer no Reino Unido é a mesma coisa os reguladores também não estão a ver com bons olhos a compra e portanto está um bocado difícil Microsoft não está a ter Microsoft barra Xbox não está a ter um último ano digamos assim muito bom em termos de 2022 e agora 2023 também não se espera que seja fácil estes deprimentos obviamente dão um bocadinho também a entender se ou não o que é que se estará a passar no seio digamos assim dos seus estúdios digam nos comentários o que é que vocês acham sobre estes pedimentos se vocês têm mais informações sobre mais estúdios afetados isto foi mais ou menos dentro do calor destes anúncios o que eu consegui aqui reunir obviamente temos toda a especulação não sabemos quantas pessoas são afetadas no nosso caso nos estúdios em que estão mas é um sinal de que obviamente que as coisas precisam de mudar não é assim há grande bosses infinitos quando entregarmos jogos entregamos e agora vamos dar aos estúdios tempo que quiserem porque isso é o que os estúdios querem querem alguém que lhes banque muito dinheiro de investimento e não lhes pressione a lançar jogos e está na hora de estúdios sobretudo produções mais pequenas dos jogos há estúdios com grandes títulos AAA mas também há estúdios mais pequenos com títulos provavelmente mais acessíveis e que se possam fazer mais rápido tem que haver aqui um equilíbrio de gestão de calendário de lançamento não é de repente chegarmos ao Natal que não aconteceu o ano passado e temos 30 jogos porque foi da altura em que todos conseguiram completar os jogos a Microsoft tem de uma vez por todas se é que tem um cronograma interno pelo menos mostrá-lo publicamente qual é que é o cronograma de lançamentos e os planos que tem de lançamentos dos jogos para termos uma ideia portanto é isto digam nos comentários o que é que vocês acharam sobre este assunto se estão preocupados ou não com o caso da Microsoft obrigado por assistirem não se esqueçam de deixar o vosso like e temos de regresso aqui com mais alguns jogos brevemente vão começar a surgir mais jogos mais análises obviamente e vamos voltar outra vez aos eixos pouco a pouco vai acontecer obrigado por assistirem mais uma vez e vemos no próximo vídeo um grande abraço e aí um grande abraço e aí e aí um grande abraço